E aí galera, beleza? Hoje na tá com vocês com mais um vídeo, está calor! Bom, vocês não ligam para fazer vídeos assim, né? Desnudo. Mas enfim galera, hoje nós vamos conhecer, deixa eu colocar essa cadeira aqui que ela está um pouquinho inclinada. Hoje a gente vai conhecer o zoológico, já imaginou um zoológico no GTA? GTA 6, GTA 7? Não sei, quem sabe? Já até falou aí os rumores de animais exóticos, que era para sair para o GTA 6, né? Não sei se você já viu vídeos de vazadores de DLC falando a respeito disso, que poderia ter animais exóticos, né? Isso foi adicionado muito animal aí na nova geração, que não tinha no... na antiga. E aqui nesse zoológico tem uns animais que são do jogo, né? Limitados do jogo e tem uns animais diferenciados. Então vamos lá galera, conhecer o zoológico de Los Santos. Estou aqui com a minha carranga e eu vou levar o Chop. Vem Chop. Teve que acelerar para você vir. Achou mal criado. Ó, fica aqui ó, o zoológico. Zoológico foi complicado. O zoológico fica ali para cima. Galera, lembrando que isso aqui, já vou avisar a vocês, tá? Porque parece que quando eu faço os vídeos assim e não falo que é mod, fica uma galera tentando refutar, tentando... Sherlock Holmes aí, velho. Ah, aqui não sei, é mod, não sei o que. É mod, velho. É fazer o que? Mas é da hora, eu curto. A galera que faz mod tem um trabalho muito legal. E... Os que eu mais curto, eu trago aqui para vocês como mansões. É... Alguns cenários, né? Tipo cenário de apocalíptico. Cenário de destruição. Eu já trouxe aqui com... Furacão. Terremoto. E é bem legal que eu... Eita, a polícia tá brava. Tá atrás de quem? Não sei. É bem legal. Enfim, galera. Se você precisa de dinheiro no GTA V, vai aqui na descrição. Tem a Shake Mods. O pessoal lá resolve o seu problema financeiro. Para quem joga no PC. Playstation 3, Xbox 360. Peça-feira vai sair um carro. Eu mostrei aí um carrinho bem legal que tá pra sair aí. Vai sair outros bem da hora. Mais um Super. E... Caraca, os caras batendo ali. Você pode parcelar no cartão. Pode pagar no boleto. Tem pacote de 750 mil. Até 20 bilhões. Você pode comprar uma Maserati dessa aqui. Só na vida real, tá? No jogo, não dá. Aqui no GTA, não dá. Só instalar no mod. Então bora lá para o zoológico, galera. Ó, o zoológico fica aqui, ó. Mano, sempre tive vontade de ir em uma. Nunca fui. Normalmente o zoológico tem muitos animais, né? Onde é que a gente está acionando o nosso carro aqui? Estacionar aqui. Estacionar a nossa caranga aqui. Bora, chupe. Bora para o zoológico, menino. Ó. Essa aqui é a entrada. Tem um tubarãozinho ali, ó. Paleto Cove. Bem-vindo lá. Paleto. Tem um... Um... Tubarão ali, velho. Faminto. E aqui é o zoológico de Los Santos, velho. Olha que louco. Você quer a entrada do zoológico? Cadê o cachorro? Vem, vem, cachorro chato. Ó, aqui é a entrada do zoológico. Certo? Deixa eu ver o que tem aqui. Olha só que da hora. Algumas coisas aqui. Peraí, deixa eu trazer ele pra cá. Cadê? Veio? Ah, provavelmente vai bugar nesse chão aqui, mas chão é carregado. Deve estar debaixo do chão, certeza. Ó, então essa aqui é a entrada do zoológico. Tem uma galera aqui. Que doideira, mano. Eu vou colocar em primeira pessoa pra gente ver os bichinhos. Olha, rapaz. Aqui é a ala dos passarinhos. Temos ali o orubu. Temos aqui um... Bicho é esse, hein? Ele lá que bicho é esse. Aqui tá os passarinhos, galera. A gaiola dos passarinhos. Certo? Mais pra frente tem aqui essa área bonitinha. Os coqueiros aqui. Aqui, ó. Tem... Caraca, área dos gorilas. Ó, o gorila, ó, o gorila. Caraca, os gorilas. Os gorilas faz... Faz show aqui, ó. Tem ali os macaquinhos, ó. Olha lá o macaquinho lá em cima, lá. Trepado. Ó o outro lá, mano. Meditando. Tô vendo... Um aqui embaixo. Branco. Albino, né? Que é a área dos macacos. Ué, o que aconteceu com esse aqui? Tá dormindo, cara. Macaco dormindo. Tem outro bolado ali. Essa aqui é a área dos macacos, galera. Olha lá em cima lá o macaco, ó. Doidaço, velho. E tem um... Dá pra entrar aqui dentro? Não, não pode, né? Senão um gorila desse aí mata a gente. Tem um gorila meditando ali pra não pegar ninguém. Matar. Ó, temos aqui alguma parte de administração do geológico. Olha isso aqui, velho. Nossa! Olha lá o tigrão. Olha os tigres, velho. Tigre de bengala. Ô, louco, tá correndo. Ó o tigre, maluco. Que louco. Mano, que louco. Tigrão aí, galera. Bom, aqui tem a ala dos tigres. Eu acho que esse zoológico não tem leão, porque não foi... Não existe leão no jogo. Também não existe tigre. Ih, 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 ih. Cara, pulei no chiqueiro dos porcos. Já vale isso aqui, né? Olha o porquinho aí, ó. Triste, né? O porco tá triste, né, velho? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Os elefantes. Os animais são bichos interessantes. Olha o elefante, mano. Imagina só como é... Vou falar, porque... Não pode. Do elefante. Eu te amo demais, mamonas, mano. E os camelos... A entrega é a idade, né? A entrega é a idade. Quem é fã de mamonas... Entrega a idade. Não tem jeito. Bem que você pode ser fã agora, mas eu fui do fã que os caras estouraram, velho. Quando aconteceu também uma tragédia lá. Do avião que caiu deles. Eu chorei demais. Era muito fã dos caras. Tá aqui os nossos elefantinhos. Né? Bem dócil, né? Olha, maluco! O jacaré, velho. Caraca, esse tanque aqui tá... Ixi, o jacaré tá em... Tá em aqueles bagulhos de degradê. Não sei como é que chama aquele negócio que fica brilhando assim. E aí, tia? Cuidado aí, velho. Cuidado aí. Ih, meu Deus! Eu pulei lá dentro. Ainda bem que ele não me comeu. Olha os coelhinhos. Tem os coelhinhos também, velho. Lebre. Vamos ver o que mais tem nesse zoológico aqui. E aí? Ih, caramba, velho. Tô invadindo aqui o espaço dos bichos. Ó, aqui tá uma parte... Aqui não tem... Nossa, o urso... O urso saiu, galera. Olha o urso ali. Tem vaca até, mano. Agora virou uma... Virou uma fazenda aqui. Deixa eu botar o urso pra dentro. Botar o urso pra dentro. Caraca! O urso saiu, mano. Olha o urso ali, ó. O urso é bicho ruim, mano. Dá pra chutar essa bola aqui? Bom, como eu disse, é um... Alguns animais foram adicionados. Outros já estão dentro do jogo. Tipo, no zoológico. É óbvio que não teria vaca. Coelho, não sei se tem. Acho que vaca não tem. Faltou o leão. Né? Um leão. Tem o urso, ó. O ursinho tá ali. Doidão. E a parte mais da hora é aquela que eu mostrei pra vocês. Que tem o tigre. Ó, o mito zoológico tem... Tem leão, né? Tem leão e tem um tanque também. De água, né? Pelo menos aquele ali tem um jacaré, né, mano? Galera, esse é o zoológico do GTA V. O que vocês acharam? Eu achei da hora esse macaco aqui. Olha o macacão. Bom, é isso aí. Gostaram do mod? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até uma próxima. E... Fui! Fui! Fui!